Príncia Ribeiro E fogo pra ser bom, tem que ser no interior A dor tava chamando e a poeira levantou As vira tudo doida, tudo querem nos lançar O paredão tocando e nós caí E fogo pra ser bom, tem que ser no interior A dor tava chamando e a poeira levantou As vira tudo doida, tudo querem nos lançar O paredão tocando e nós voltando E eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro E atrasou pra os sonhos E eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do bezerro Eru, 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 povo gosta do bezerro É pra cuidar, menino Me calabra as oendas Isso é se é uma família de chefe, moreno Henrique e Roberto, obrigado pelo cara de vocês E porra, pra ser bom, tem que ser doitário A ponta vai chamar, que é o poeiro, levando Tira tudo, doida tudo, querendo dançar A delícia E porra, pra ser bom, tem que ser doitário A ponta vai chamar, que é o poeiro, levando Tira tudo, doida tudo, querendo dançar O paredão tocando e no outro, ó, piano Eru, 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 povo gosta do bezerro 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 Eru, 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 povo gosta do bezerro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Oh menino, oh menino Chama na pegada A gente que a gente tá ficando E o coitado não vai ser Uma mulher sem ver com você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama ele liga para a sequeira de vinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha eu te dei uma chupadinha e você Ai papai, eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Oh, oh, oh Oh, oh Oh valesca Adoro Quem quiser adquirir sua camisa maravilhosa da cabalgada Procura a minha galera que tô pagando ali, viu 20 reais só, viu É terça de Doedas, parabéns pela organização Esse é meu pai Eu adoro papai Patrícia Ribeiro Marquezinho eu adoro Marque Mix 100% qualidade Ô menino Adoro Chegou o fim de semana, vou ligar no paredão Ouvindo as meninas pra cicar meu amedão Chegou o fim de semana, vou ligar no paredão Ouvindo as meninas pra cicar E preste atenção novinha Se o Matax Preste atenção novinha no que eu vou E preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, 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 vai Vamos no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika vai Vamos no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Minha segunda Nunca magro, adoro menino Madragais Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredeu Convidar a sobrinha pra que calme o maletor Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredeu Pra se a tensão não vinha, eu vou dizer Pra se a tensão não vinha, no que eu vou falar Pra se a tensão não vinha, no que eu vou dizer Pra se a tensão não vinha, no que eu vou Quica, 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 mãe, vou com o chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 mãe, vou com o chão Quica, 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 com a mão no paredão Pra se a tensão não vinha, vai, vou com o chão Fica, fica, fica com a mão, cara, então Fica, 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 fica com a mão Ah, senhor, adoro Chaves e Produções Matriz Henriqueiro, cuida, menino Manda um abraço especial à equipe do Corpo de Bombeiro Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença São todos alunos, né? Mais um chão aqui pra cuidar da gente Eu vou tocar meu cor Pra você dançar e o chão levantar Meu cor, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu cor Pra você dançar e o chão levantar Meu cor, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu cor Todo mundo dança e eu vou arrujando Vem pra cá, não fica aí parado Trás, vem, odeio, quem não chota é sonhado Quem já curtiu esse paredão Fica na memória e não vai sair E no suí, que dá, que dá e no cantado Só da voz Venha dançar e o chão levantar Venha dançar e o chão levantar Meu cor, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Dança, gatinho Um abraço, meu amigo terno e do cabra E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrujando Vem pra cá, não fica aí parado Trás, vem, odeio, quem não chota é sonhado Quem já curtiu esse pagadão Fica na memória e não vai sair E no suí, que dá, que dá e no cantado Só da voz Quem quiser, venha dançar com nós Vou tocar, meu vó Pra você dançar e o chão levantar Meu cor, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar, meu vó Pra você dançar e o chão levantar Vou, meu cor, vou tocar Dança, dança, ô beleza Adoro Galera do jeito moreno, Henrique e Roberto E toda a reunida reunida Meu parceiro Jertas por Produções E esse que é a moral Angeloque, dedinho de moedas Calma, mais uma, senhor Que é da margeminho E acontece que você Entrou na minha vida O grande de Deus que veio para mim E se tiver mais outras Além dessas vidas Eu sei que vou Quero ver Eu sei que vou te amar E todas as nossas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Vamos cantar assim comigo, ó E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais Vem cá Vem me amar Estou maluco pra te ver Vem me amar 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 Senta na minha Vem me amar Vem me amar Vem novinha, vai novinha, porque tu perda que tu fica danadinha Vem novinha, vem novinha, vem novinha, porque tu perda que tu fica A vizinha da desse bagulho já chegou Vai, vai, vai danadinha, senta na mão da gente Vai, vai danadinha, senta na mão da gente Vai, vai danadinha, senta na mão da gente Vai, vai danadinha, vai Ô macinho Pô, bicha, gás e águas Meu amigo Jackson Guimarães É assim Entrando em toda a casa salgadense, viu? Chá, Fesso Produções Muito belo, Tom Stories, a loja que veste o salgado Obrigado pela presença, neguinho Esse é moral, menino Calma, macinho E a minha galera do Sério Meu povo, cheiro da terra, cheiro do mato, que eu adoro Aqui é Patrícia Ribeiro, menino Alô, sim A galera do interior É foda Receita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma aqui pra curtir A galera do interior É foda Receita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Eu adoro essa energia maravilhosa de vocês Meu parceiro Hélito Cabelereiro Alô, Marco O fechou de rio O fechou de rio O fechou de rio É foda Receita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir A galera do interior É foda Receita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir Alô, beleza? Pra poder ser a água aí pra gente, por favor E o martezinho Mac Mix 100% de qualidade Que terra de gente bonita Que tem a seu valor A gente não tem receira A chama na pressão Se confonde Verdade aumenta o som Não tem vinho Fica à vontade Aqui é o traio Terra de gente bonita Que tem a seu valor A gente não tem receira A chama na pressão Se confonde Verdade aumenta A galera do interior É foda Receita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir Alô, Jesus A galera do interior É foda Receita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir Alô, beleza? Meu maestro Maciando, checlados Rapida, Patrícia Ribeiro Cuida, menino Cristiano Desenado e amado Presença garantida Esse é o topado, menino Ai, Luciana Galera do tono Val Oliveira Deu show, papai Vamos fazer igual Filma, putaria Vai rolar Filma balançando Arrum balançando É cama chacoalhando Vai chacoalhando É cama balançando Carro balançando É cama balançando Vai chacoalhando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai chacoalhando É cama balançando Carro balançando É bunda chacoalhando Vai chacoalhando Já sabe, né? Carro chacoalhando É motel de sassa Adoro, menino Valícia É meu shopping que tá tocando Minha jambinha perde mais Energia da gota Quando eu crescer Quero ser igualzinho a você E veja quanto é queira Tipo América Vamos fazer igual Filma, putaria Vai rolar É cama balançando Carro balançando É bunda chacoalhando Vai chacoalhando É cama balançando Carro balançando É bunda chacoalhando Vai chacoalhando Vai chacoalhando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai chacoalhando Vai chacoalhando É cama balançando Carro balançando É bunda chacoalhando Vai chacoalhando Vai chacoalhando Vai chacoalhando Vai chacoalhando Vai chacoalhando Ajustando a presença Eles é Carro Machado Presidente do DEM Deputado estadual Ibrahim Monteiro Gematos Bagal A vaquejada começou E o parê não tocando As menina tudo Vem olhando Querendo Vem conquistar O celular Não sai da mão E o papo na boca E o vaqueiro Capa louco Vai escolher Quem vai pegar Outro é bravo Não importa A gente chama Na canhota A mão entorta A vizinha que ganhou Ou novinha Me escuta Sai novo Desse empresário Muita aqui No meu trabalho E vamos ali fazer amor Muita logo Vai Muita logo Vai Venha E muda logo Vai Muita logo Vai Vai quicando Rebolando No galope Do papai E muda logo Vai Muita logo Vai Vai quicando Rebolando No galope Do papai E muda logo Vai Muita logo Vai Vai quicando Rebolando No galope Do papai Um abraço A galera De Aracaju Aí Meu amigo Silvio Da comida Caseira E toda a galera Aí marcando presença O Geloque Neguinho de Moendas A noquejada Começou E o paradão Tocando E lá tudo Me olhando Querendo Me conquistar No celular No sal da mão E o papo E o vaqueiro O papo A louca Vai escolher Quem vai pegar O cura É brabo Não importa A gente chama Na canhola Com churra Na mão Então a cabinha Que ganhou E me escuta Se agora Eu estou imprensado Muita aqui No meu cavalo E vamos ali Pra ver Amor Muita logo Vai Muita logo Vai Vai quicando Rebolando No galope Do papai Muita logo Vai Muita logo Vai Vai quicando Rebolando No galope Do papai Muita logo Vai Muita logo Vai Vai quicando Rebolando No galope Do papai Muita logo Vai Muita logo Vai Vai quicando Rebolando No galope Do papai Camiseta Apenas 20 reais Pra você sair Na cavalgada Aí misturado E uniforme E sabe Viu? Rafinha Paredão Ó senso João Anticatio Dizê Paulinho Divulgações Paredão Ninguém Ninguém Dorme Ninguém Seja Que adoro Mac Mix Mússio Dutra Obrigado pela presença Moral Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas já madrugada vem procurar Olha aqui Eu era só um lance Uma distração O seu corpo era a minha dimensão O nosso combinado era não ligar Mas já senti de falta Da cama amarrotada Da roupa pela santa E cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Meu amigo Alain Saio da madrugada E fico cantando errada A base sem nada Louco pra me encontrar Bebe em procura E bebe em procura Enrique Roberto Cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Adoro Valeu beleza Nossa senti de falta Da cama amarrotada Da roupa pela santa E cheiro de amor No ar Cheiro de amor No ar Saio da madrugada Fico cantando errada Na base sem nada Louco pra me encontrar Bebe em procura E bebe em procura Meu amigo Aracinho Pode ter certeza Que foi um prazer Imenso e revelo Tão bem viu Douce muito por você E gosto de graça Minha parceira Minha amor A Celinha Com seu esposo Sempre marcando presença Sempre presente Na aparação Agradeção E a presença De Zé Carlos Machado E da senadora Maria do Carmo Ô menino Vamos embora Angelope Peguinho de moedas Para de amor E mão de papo Fui chegando nela Não demorou Do que a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma ralho E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que Eu não faço campeão Só tenho um carro Um velho e um coração E nos meus beijos Quentes Ela se amarrou E no final da festa Pedi uma prova de amor Piri-piri-piri-pirigate Prova que me ama Andando meu chavete Piri-piri-piri-pirigate Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piri-piri-piri-pirigate Prova que me ama Andando meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Esse é o som que contagia Patrícia Ribeiro Segura-me Igate, a doibão de palco, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma rai-lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não posso ter um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos que dizem ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Como é que me ama andando no meu chavete? Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Como é que me ama andando no meu chavete? Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Como é que me ama andando no meu chavete? Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Como é que me ama andando no meu chavete? Piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Machuca, machuca Redice das oendas, angiloque Abraço, meu amigo, Júnior do Major Alô do velho Alô do velho